Oi pessoal do Egata News, olha só como eu estou aqui agora, o pessoal do IpaDive, a Adri e o JP, nossos queridinhos amigos, são amigos dos grupos do Whatsapp também, viu pessoal? E eu quero que eles falem um pouquinho desse projeto lindo que eles estão fazendo, super bacana, primeira pergunta que todo mundo faz, eu já vou fazer já, o que é Ipa? Ipa, Índico, Pacífico e Atlântico, e também a Cervete, eles tem um canal no Youtube, eles tem uma página no Facebook, eles fazem uma divulgação super bacana, agora conta pra gente como que surgiu essa história e o desenvolvimento do seu equipe, muito bem, posso falar já? Eu vou começar então, vou começar, então o IpaDive a gente começou, a gente começou a fazer mergulho e aí depois de um tempo, ah, vamos virar instrutor, beleza, viramos instrutores de mergulho e aí a gente estava meio cansado de trabalhar aqui em São Paulo, aí a gente pensou, vamos fazer um sabático? Por que não fazendo um sabático? Vamos mergulhar pelo mundo? Vamos! Aí a gente começou a pesquisar, a gente levantou os pontos de mergulho e viu que ia ficar meio difícil, a gente ia gastar muito mais de um ano, ia sair muito caro, levar equipamento, viajar de avião e tudo mais. E aí, eu fui pesquisar, né, porque eu tinha que pesquisar, pra gente ver como viabilizar, sair de casa pra ir até o ponto de mergulho, que normalmente, né, imagina assim que o ponto de mergulho está no mar, em algum lugar no mar, e aí pra chegar até lá, imagina chegar de avião, pegar ônibus, pegar táxi, sei o que, vai até o mar. Aí a gente descobriu o tal do veleiro, aí quando descobrimos o veleiro, o tal do veleiro, o tal do veleiro de cruzeiro, não é qualquer veleiro também, veleiro de cruzeiro, que a gente descobriu que dava pra morar a bordo. Ah, tá, vai falar, é um papo de cruzeiro pra regateira aqui, né? É, não, é um marco de cruzeiro para viver a bordo, que tem coisa dentro, né, porque os regateiros é seco, não pode ser uma... Aí descobrimos casinha em cima d'água, então resolvemos comprar o veleiro, né, demorou o que, três meses, né? Menos de três meses, a gente pesquisou, usado, novo, e aí decidiu comprar um novo zerinho. Isso é bacana, vamos fazer exatamente do jeito que vocês querem, né? É, exatamente. Isso é muito importante. Conta o topo no canal. O canal, a gente agora tá no YouTube, postando os vídeos semanais, JP aqui, ó, full time do negócio. Editor-chefe da dupla. Aprendendo, né, a fazer de santo de vídeo, é um processo, né, filmar, tudo. E a gente tá postando um pouquinho do nosso dia-a-dia, né, um vlog sobre a nossa vida, já que o barco ainda não está pronto. A gente tá postando um pouquinho da nossa preparação, tanto da parte financeira, como a preparação toda. Conhecimentos náuticos, porque como a gente falou, a gente descobriu a vela meio ao acaso, tendo a achar uma solução pra mergulhar. Então, a gente não domina muito essa parte. Então, a gente tá, assim, na preparação pra estudar, a mestre, a capitão, esses são os nossos próximos passos. Fazer aula na Guarapiranga também, a gente fez aula de vela na Guarapiranga. Aprender a construir barco, tudo. A gente tá fazendo de tudo um pouquinho pra se preparar direitinho. E aí, a gente tá compartilhando com todo mundo lá no YouTube pra todo mundo se inspirar também e tentar ir pro mar. Aí, a gente tem recebido contato de muita gente por e-mail perguntando, ah, quanto é que custa um veleiro? Como é que eu faço pra ir pro veleiro? É legal morar? Não sei o quê. A gente vai respondendo, vai ajudando todo mundo. Quanto tempo leva pra construir um barco? Tudo isso são perguntas muito legais. E a gente também tá aprendendo, né, descobrimos várias coisas. É, o pessoal do mundo da vela tem muita dúvida sobre isso, né? E dúvida também se vale a pena ou não viver o sonho. E eles vão vivendo o sonho, né, gente? Adi, conta pra gente o pouquinho do canal do Mulheres... Mulheres do Mar. Do Mar. A gente, bom, inspirada na ausência de mulheres no mundo do mergulho, e aí eu fui ver que o pessoal da vela até tem muito mais mulheres do que no mergulho, vou dizer. É, a taxa de homem e mulher, mas ainda assim sempre os homens estão assim mais... Domina um pouquinho mais esse setor, tanto do mergulho como do de vela. E aí eu pensei em criar uma iniciativa exclusiva pras mulheres, porque elas têm mais receios. E a gente tem uma série de outras coisas, beleza, não sei o quê, como viver no mar sem perder o encanto e o charme, né? Gente, eu vou dizer um negócio, eu já conheci a Adri há um século, sabe? E daí quando eu falo assim, meu, eu preciso falar com essa guria, preciso, preciso, por quê? O canal chama Mulheres do Mar. Quem me conhece sabe que eu sou o quê? Marina do Mar. Esse é o apelido que colocarem aqui, Marina do Mar. Eu super me identifiquei com o canal, né, pessoal? Ela é uma mulher do mar, uma perfeita, um perfeito exemplar de uma mulher marinizada. É isso que a gente quer mostrar lá no canal também, pra incentivar mais mulheres a fazer como a Marina, como nós estamos fazendo, de encarar esse mundo aí que não é nada complexo, gente. Não é nada complexo. Não, não, é super simples. Existem concessões. Sim, exatamente. Mas como todo projeto. O lado bom, o lado ruim, mas assim, todas as mulheres são totalmente bem recebidas no mundo da vela e no mundo do mergulho também. Qual é o nosso objetivo em cima disso tudo? É propagar o meio náutico, principalmente divulgar que a gente realmente pode viver o nosso sonho, né? E mostrar pro público em geral que a gente pode cada vez mais estar no mar, né? Viver, realmente viver o sonho. Gosto de repetir muito isso, porque quanto mais tiverem pessoas como esse casal, que são os queridos, os povos, que conseguirem incentivar o pessoal no mundo da vela, no mundo náutico, tanto o mergulho, qualquer esporte náutico, né? Vamos pra água. É isso aí, bora pra água, né? Em cima ou embaixo d'água? Não interessa. Exatamente. Esse é um dos slogan também do Mote Show, não é? É. É, não lembro. É o slogan do Mote Show, não é? É, não lembro. É assim, que tem um elefantinho, bonitinho. As surpresas que existem dentro da água e fora dela, como que é assim. Coisas inimagináveis fora d'água, então é super legal, assim. É super, é bem apegada mesmo, eu acho que diz muito sobre nós, e é possível, com certeza, você vai fazer concessões com certeza também, mas como qualquer outro projeto, e é muito gratificante. E o povo do mar é como a Marina. É, é muito gente boa. É muito querida, eu fofinho, eu achei muito legal. Todo mundo muito queridinha. Muito queridinha. Gente, a família do mar é assim, uma família enorme, esses amigos assim, você tem amigos no mundo inteiro, e é uma irmandade, né? E daí tem também a turma da compraria do Velejar, que tava aqui passando, né, que eu andei filmando, mostrando pra vocês. É um grupo muito bacana, a gente se torna realmente uma família grande, né? Já parecia que a gente se conheceu hoje, mas a gente já se fala há tanto tempo que... É, parecia que são amigas de infância. Era só o toque mesmo. É. Fala então, qual é o canal de vocês? YouTube, Facebook? Isso, é ipadive.com, nosso site. Aí o YouTube também é youtube.com.ipadive, I-P-A-D-I-V, que é Índico, Pacífico, Atlântico, e dive de mergulho em inglês, é. Então, tudo que você pesquisar, ipadive, tanto no Instagram, YouTube e Facebook, vai achar a gente lá. Isso mesmo. Ah, então. Maravilha. Segue a gente lá, muito legal. Pessoal, seguem eles aí, eles têm um projeto super bacana, vocês vão ver cada história linda, tá bom? Com certeza. Ah, e a gente tá sorteando duas noites... Opa! Ai, meninas! No Moreiro! Tá rolando um sorteio. Ô, pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui com o celular, né, na gravação, a gente tava falando do sorteio, sorteio de duas noites a bordo. Do Prósperos. Quando o Prósperos for pra água, duas noites a bordo com a gente, enquanto a gente estiver no Brasil, né, lembra, é bom lembrar disso. Ué, mas você estiver em qualquer lugar do mundo e o pessoal quiser viajar até lá? Também pode. Também pode ser. Pode ser, se tiver disposição pra ir até onde a gente estiver, em qualquer lugar do mundo aí, melhor ainda, né? Então, são duas noites noveleiras, é só entrar no nosso site ipadive.com e acessa lá na parte do sorteio. Tem o regulamento lá, pessoal, pra participar direitinho, que é curtir todos os canais, né, do Ipadive. É o Facebook e o YouTube e mandar um e-mail pra gente com o seu ID lá do Facebook e do YouTube, pra gente registrar direitinho e poder fazer o sorteio. É isso aí. Boa sorte pra vocês. Ah, e tem direito a um acompanhante e tudo incluído, hein? Tem que pagar mais nada. Eu também quero. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, todo mundo. Legal, galera, então, obrigadão, gente. Obrigado também, Marina. Beijo pro pessoal do Regata News aí, ó, diretamente de São Paulo Boat Show 2017. Até a próxima.